Mas também porque aquilo está feito de uma forma de propósito para que tu não leres, porque as letras são minúsculas, são testamentos gigantes que ninguém, que pronto, isso é uma coisa que o digital acho que é errada e que me irrita um bocado no digital, que é nós vivemos apressados no digital, tem de ser tudo à pressa, tem de descarregar a aplicação no momento, fazer a compra no momento, ver as coisas no momento, ver tudo no momento, tem de ser tudo ali, à distância de um clique, tem de demorar tudo um clique. E como ler uns termos e condições demora mais do que um clique, nós só fazemos o clique, é só isso, porque não temos tempo para ler, porque quem sou eu, na minha vida super atarefada de jovem de 16 anos que literalmente não tem nada para fazer, eu não tenho obviamente tempo para estar a ler dois parágrafos que muitas vezes estão escritos numa linguagem que eu nem sequer percebo e isso também é um problema, não é? Por exemplo, era uma coisa que podia ser e deveria ser legislada e regrada, os termos e condições deviam ser explícitos e se calhar só podiam ter três parágrafos e tinha que conter lá a informação principal. Por isso é que eu acho que tem que isso de regras para a internet e para o meio digital, obviamente regras que não imponham limites, porque o meio digital eu acho que é uma coisa sem limite. E aí